Na corrente meu relógio tem branco e rosê Tudo um doce, uma bala de V Eu não vim da roça, eu vou vingar Os que me vingarão só pra fuder você Quem já acredita é só pagar pra ver Quer um show é só pagar pra ver Uma vez tentaram me enrolar Cê não compra o noticiado na TV Eu tô conexões de máfia Ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais Não se compara, não somos iguais Ficção na TV Vai matar ou morrer Eis a questão E aí, DJ Libida Amante já é garantia Nada onde você pisa Pode ser armadilha Desde a manhã que eu matava o viril Estava azul quando eu fodia É como minha avó dizia Pra que ter vida, senão vai ser pra ser vivida Embora ferida Coisa ruim vira notícia Sem espaço pra queimar se lá Você não fica mais seria ainda Conexões de máfia Ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais Não se compara, não somos iguais Ficção na TV Vai matar ou morrer Eis a questão Eis a questão Cuidado com onde você pisa Pode ser armadilha Três da manhã que eu matava o virilha Eu só faço quando for dia É como minha avó dizia É o L-Beat No toque, no toque, no toque do som Tudo um doce, uma bala de V Eu não vim da roça, vou vingar Os que me vingarão só pra foder você Já acredito é só pagar pra ver Quer um show é só pagar pra ver E uma vez tentaram me enrolar Com bom noticiado na TV Eu tô conexões de máfia Ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais Não se compara, não somos iguais Ficção na TV Vai matar ou morrer Eis a questão E ae, DJ Libida A gente já é garantia Cuidado com onde você pisa Pode ser armadilha Três da manhã que eu matava o virilha Eu só faço quando for dia É como minha avó dizia Pra que ter vida? Senão vai ser pra ser vivido Por uma ferida Coisa ruim vira notícia Sem espaço pra quem vacila Você não for Fica mais séria ainda Conexões de máfia Ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais Não se compara, não somos iguais Ficção na TV Vai matar ou morrer Eis a questão Eis a questão Cuidado com onde você pisa Pode ser armadilha Três da manhã com a tira Eu só faço quando for dia É como minha avó dizia É o LB No toque do som